Eiii, meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo só pra vocês, aqui, mano, no canal Dodo Hornet, é o seguinte, rapaziada, hoje eu vou abrir várias caixas misteriosas com vocês, mano, é muito massa esse vídeo de hoje, então, mano, assiste até o final e vamos ver quem vai ganhar prêmio. É o seguinte, eu vou jogar hoje na Genet, que é um site onde você compra diamantes e tem o direito de abrir várias caixas premiadas, tá ligado? Beleza, por exemplo, nessa caixa aqui tem vários prêmios, tem vários Jordans, mano, vários iPads, vários produtos da Apple, mano, tem muito produto gringo, tá ligado? Seguinte, eu vou explicar como funciona pra vocês, dentro das caixas mais caras tem uns produtos muito raros, tem produtos, mano, da Apple, tem produto da Supreme, tem produto, mano, tem bagulho muito louco, tá ligado? Tem iPhone 5 Pro Max de 1TB, mano, só tem prêmio muito massa, tá ligado? Nas caixas mais baratas pode vir, às vezes, um cabo de iPhone, pode vir também um adaptador de celular, pode vir capinha, pode vir uma película e tudo isso, mano, você consegue achar dentro dessas caixas misteriosas, tá ligado? Tem muito produto raro que eu tô afim de ganhar e hoje eu quero chamar uns amigos meus que podem sim ganhar esses produtos. Esses prêmios são pra vocês. Gente, vem cá, meu parceiro. O que tá valendo esse jogo de sinuca aqui, meu parceiro? Além da honra do melhor da casa, duas coques e um açaí. Mano, vocês querem ganhar prêmio de verdade? Claro, os descontos, acabaram com os descontos da casa, eu sei. Os gás, mano, ele ganha todos os prêmios da casa, tá ligado? Aqui hoje a gente vai ganhar nas caixas misteriosas. Se você tiver um palpite bom e abrir a caixa certa, você pode ganhar, mano, um iPhone Pro Max, tá ligado? Ah, vai participar, Tireiro? Eu vou participar. 15? Ele tá dando a história mesmo dia. Aham, de verdade mesmo. Ó, eu tô com vários, de verdade, eu tô com vários diamantes e esses diamantes compram várias caixas. Se você acertar na caixa certa, você leva o produto, tá ligado? É tipo isso, mano. Vocês querem participar? Eu quero. Você quer participar, Bruno? Caceta. Mano, eu tô com 300 diamantes e eu vou dar pra vocês uma rodadinha de casa, pode ser? Pô, Zé. Pô, Zé, você tá com 300, vai dar uma rodada. Mas quantos que é uma rodada? Hã? Quantos que é uma rodada? Mano, depende da caixa. Depende da caixa que você for abrir. Que era maior. Isso, mano, tem caixa super rara. O Pro não nem citava, apareceu do nada, cara. É, assim, falou de dinheiro, a tua querida. Mano, tem caixa super, super rara, rapaziada. Eu vou mostrar pra vocês e vou explicar como que funciona. Se você... Mano, tá lá dentro do seu computador. Ai, virtual! Vamos lá, rapaziada. Antes do povo entrar aqui por essa porta e fazer um escarcel, eu quero explicar pra vocês como que funciona aqui na gente. Vocês já perceberam que tem as box, tá ligado? Cada box vale uma certa quantia em diamante. Essa da Ferrari, 96. Essa da Samsung Galaxy, 22,55. Essa aqui da Rolex vale 900, rapaziada. Só tem um prêmio top aqui. É como se fosse uma caixa misteriosa que sempre vai ter prêmios dentro dela. Agora que vocês já entenderam isso, eu vou falar pra vocês como que vocês fazem pra jogar. Vem no primeiro link na descrição do vídeo, clica lá, faz o seu cadastro tudo bonitinho, faz o seu depósito. O valor que você colocar em depósito vai se converter em diamante, porque é esses diamantes que você vai conseguir ter as caixas, tá ligado? As caixas premiadas. Você fazendo isso, você vai ter dois benefícios. Um, você já vai ganhar uma caixa gratuita, só pra usar o meu link, tá ligado? E no outro benefício é que você vai ganhar 5% de desconto nos seus próximos depósitos. Mano, é só clicar no link e se cadastrar, demorou? Você feito isso, é só jogar e se divertir. Eu aconselho você jogar com seus amigos, porque é muito divertido. Agora é acabado, vem pra cá que eu tô... Mano, eu tô esperando vocês. Então chama, rapaziada. Todo mundo aqui no quarto aqui, ó. Todo mundo aqui vai participar. E eu vou explicar pra vocês como que funciona aqui o site da gente. Mano, igual eu falei, eles têm várias caixas que têm várias coisas, tá ligado? Eu vou mostrar pra vocês aqui, por exemplo, a caixa da Ferrari! A caixa da Ferrari, se liga. Cada rodadinha nela, mano, vale 96 diamantes. São produtos originais da Ferrari, tá bom? Então, mano, imagina você ganhar aqui, ó, uma miniatura de uma Ferrari, Califórnia T2014, tá ligado? Mano, é muito massa! E isso vale pra vocês 150... Mano, será que isso aqui é de verdade? Eu falei miniatura, mas parece tão real. Ah, abrir uma caixa e ver um carro é bom. Eu também! Mano, mas, ó, tem vários prêmios. Tem uma blusa autografada da Ferrari, tem sapatilha, tem... Sabe aquela jaqueta de posto? Mano, tem relógio da Ferrari original, capacete, mano, boné. E o produto mais, tipo, que paga menos é uma xicrinha. Que já tá valendo. Uma caneca original da Ferrari. Ou seja, você vai pagar aqui, ó, 96 diamantes e vai ganhar qualquer produto desse, tá ligado? E, mano, tem vários outros produtos, mano. Tem coisa da Apple? Muito! Tem todos os produtos da Apple. Vou mostrar pra vocês. Mano, olha essa mega caixa, essa box da Apple. Mano, Apple Select. O bagulho é gringo, meu parceiro. Se liga. Mano, pode vir... É... O que é esse aqui? O monitor? É o monitorzão Mac. Mano, é o monitor mais pica da Apple. Pode ver um Mac Pro. Pode vir... Mano, olha esse Macbook, velho. Macbook, tipo, é muito caro. Só que você pode ganhar na caixa. Olha o que pode vir na caixa, mano. Tudo isso aqui de prêmio. iPhone 15. Pro de... 1TB, velho. Tipo, ó, o 14 Pro Max de 1TB. Pode vir também o Macbook também. Vê se tem um AirPods aí. Aí, ó, mano. AirPods vem. Nossa. Sabe aquele aparelhinho que te colocam na TV? Mano, tem também. Mano, entre outros. Tem, tipo, de capinha para AirPods. Tá ligado? Uma capinha. Uma pulseirinha. Tem ticket também que você pode trocar por diamante. Mano, o que mais tem aqui? O que vocês gostariam de ganhar? Olha aqui, Bruno. Ó, tem Rolex. Mano. Eu gostaria muito de ganhar. Nossa. Mano. Essa roupa aí, ó. Esse aqui? Lá, lá, lá. Essa roupa gringa aí, ó. Ah, mas daí só você brinca. Esse? É, mas... Mano, 250 diamantes. Mano, 250 diamantes esse aqui. Mas deve vir a boa também, mano. Mano, é tudo caro. Olha essa jaqueta da Louis Vuitton. Mano, olha essa jaqueta da Louis Vuitton, rapaziada. Eu lanço. Original da Louis Vuitton. Sai só o MC Rian. Só. Mano, aqui só tem produto gringo, rapaziada. Juro. Olha. Olha essa jaqueta da Louis Vuitton, rapaziada. Pô, olha essas velhas. Então, mostra. Você é dinheiro. Você é o primeirinho? Eu sou o primeirinho. Ah, eu posso ser o primeirinho? Deixa eu ir aí. Eu vou ser o primeirinho, então. Vou mostrar pra vocês como é que funciona. Eu vou abrir aqui pra vocês e com vocês uma caixa repleta de... Mano, eu vou de iPhone. Eu vou de iPhone. Essa é de 50. Mano, essa é de 50, então, aqui, ó. É surado. Vambora, meu parceiro. Ah, você quer ir nela também? Você quer ir nela? É. Mano, pode cair vários produtos. É que eu lembro que não jogava nesse jogo antigamente e adorava. Rodou, 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 rodou. Vai, 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 vai. Mentira, meu parceiro, mentira. O que é isso? É um tablet, né? É um tablet ou é um... Parece um suporte. Peraí, ou é um suporte de tablet? É um suporte. Peraí, é um suporte. É um suporte. Não, é um tablet. Ah, você é louco, Zé. Rapaziada, eu ganhei um iPad. É um iPad. Mano, eu ganhei um. Mano, eu ganhei um. 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 É um iPad Pro, mano. É um iPad Pro. É um iPad Pro, mano. É um iPad Pro, mano. Vocês falam que eu capiu. Mas eu vendeu o seu iPad. Filha da p***. Você vendeu o iPad. Vai retirar. Ele pegou, vendeu o iPad por diamante. Mas olha quanto que nós tem agora. Agora não tem seis centímetros. Agora dá para transformar esse iPad numa Ferrari. É, meu parceiro, isso é verdade, dá para trocar. Ó, galera, às vezes, se você não gostou tanto do seu prêmio, você pode vender ele para conseguir um prêmio melhor. É, mas eu queria o meu prêmio. Não é, não é, mas eu fui melhor. Agora qual é o iPad? Era um iPad. Era um iPad. Era um teclado para iPad. Tá louco. Ah, era um teclado. Eu falava em inglês, é. Era um teclado para iPad. Mas ele não falou nada. Mas compensava, vai ser trocado. Ele foi isso, foi boa. Não, compensou. Vamos no mesmo. Você vai no mesmo? Você está em busca de quê, meu parceiro? Eu quero um tablet igual o do Bruno. Um tablet igual o do Bruno? Um iPad. Se eu pegar um desse aqui, eu estou aí no norte. Onde eu rolo a roleta? Aqui, ó. Clica. Agora tem um diamante. Rodou, rodou, rodou. 3, 3, 3, 4. Olha, olha a pulseirinha. Vende, vende. Vende a pulseira desse cara para nós. Troca por diamante, não quer as pulseiras aí, não. Troca por diamante. Troca por 50. Que foi a rodada, valeu a rodada. Mano, o bom é isso, né? É. Então, mesmo se eu não ganhar, eu ainda ganho. Porque eu pego dinheiro de volta. Eu quero continuar na Apple, porque eu estou sentindo que agora a gente vai ganhar o Mac Bull. Vai, Bruno, vai, Bruno. Vai, Bruno. Mac Bull? Vai, Bruno. É que você não sabe o que eu apertar no Fast Spin, velho. Ai, dracon. Toma, moleque. Toma, moleque. Vixe, Bruno. Sem emoção, foi logo na pulseirinha. Vende. Vende isso aqui, ó. Vende. Saia daí, Bruno. Vende a nossa foto. Ô, Bruno, vaza daí. Vai, Tirene. Vai, Tirene. Vai, aperta aí. Não, vai você, Tirene. Tirene. Tirene, 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 Tirene. Vai, 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 vai. Tirene, 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 Tirene. Tirene, 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 Tirene. Mano, a Tirene ganhou 181 diamantes pra gente. Olha quantos diamantes... Mano, nós tava com 300 diamantes. Vai, vai nesse aí mesmo. Vai, vai, vai. Roda nesse aí mesmo. O que é Apple, eu fiz jeito. Vai, mano, até iPhone. Vai, 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 vai. Gabis é largo, mano. Gabis... Ah, por ser. Não, não. Não, não, não. É, Gabi. Uuuuh. Vem de 60, por 102. vende pois sim! vende! vende! o que você ganha em carlo e perder? como é que faz isso? eu acho que tipo uma caixinha uma película é uma caixinha da época mano, essa é a primeira que você vai ganhar pode ir direto? você ganhou o celular boa, 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 boa celular, celular é essa capinha que você não pode tirar vende, vende Quanto diamante vai dar? 10 Como que é o nome do cara que criou a Apple lá? O Steve Jobs Ele não ta querendo pagar Vamos na Ferrari O Rolex é muito caro O Rolex é muito caro Mano vamos pegar uns produtos que Por exemplo Essa é a Apple É diversas Mano Tem bastante aqui Bastante iMac iPhone 15 Pro iPhone 14 Pro Tudo de 1TB E também 15 Pink? Esse é o raro Essa que ta maior que a outra Esse aqui mano é tudo descolorido Ele é o Color Colorful Selection Colorful Caramba Léo Léo Eu fui o único que ganhouè um prêmio Bon aqui Ó Vocês a me respeitem Vou clicar minha vez Ó Mano vou ganhar iPhone Iphone Bora Vem Que isso? Vocês bem Vende Vende, vende. Você não sabe o que ganha um Aimec. Vai, vai, vai! Aimec! 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 Uou! Celular, finis! Ai, passou! Vai, coronado! Aqui, ó. Moda o turbo! Coloca no turbo, 10 rodadas de automática e tu morra. Ganho o ticket que pô. Ganho o ticket de volta! Ganho o ticket de volta! Joga de novo então, você ganha mais uma rodada. Ah mano, se não comer fome agora, vai ficar triste. VAMOS RESTROVACIONA疯chan! VAMOS RESTROVACIONA! Você caiu lá, ó, você caiu o Apple Watch, caralho, vale 400, eu acho que eu quero ele, eu não tenho, vende Você quer o Apple Watch, quer o Apple Watch, ó, esse aqui é o seu item Então, fechou, o Coronado não participa mais, ele ganhou o Apple Watch, fechou? Fechou Fechou Eu quero o meu Apple Watch O Coronado ganhou o Apple Watch, parabéns, Coronado Eee, o Apple Watch, esqueça tudo, meu parceiro Eu quero um iPhone Você quer um iPhone? Eu quero um iPhone Você quer essa mesma caixa, tirando? Na mesma Então, vou abrir pra você Nervoso Vai, Tirene Faz a boa, hein, Tirene Vai, Tirene, vai, Tirene, rodou Pulseirinha, Tirene Você quer a pulseirinha, Tirene? Tira o braço daí, rapaz Tirando meu iPhone, rapaz Vamos lá, virar um iPhone agora Vai, 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 vai Mais uma, já vai de novo Pega, 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 pega Aí, pega Aí, isso Vamos rodar outra Ai, Tirene Nossa, olha aí, cara Pega esse cupom aí, cara Tá gastando Não tem você ainda com conta de volta, não Isso aí Calma aí, ô, Cé Calma aí, mano E o Cox não vai jogar, não? Ah, o Cox tá moscando Pegue o tênis É, mano, eu vou do tênis, mano Viado, 80 reais o tênis Deve ser o tênis mais raro, mano Deve ser tipo Off-white, tá ligado? Olha lá Tá, porra, viado Esse aqui é muito raro Quantos diamantes? Olha, tem todos, não vale você Balanciaga, viado Esse tênis custa uns 4 mil real Esse aqui, mano Olha esse balanciaga Mano, olha esse aqui Off-white Olha esse aqui Oh, Jordan 1, viado Vocês querem esse aqui mesmo? Então, sim, moleque Me dá meu Jordan Ah, não, vamos Vamos ver, vamos ver Viado, você ganhou um bom Que isso? Um Jordan Um Jordan, viado Jordan Fiquei um Jordan, viado Já era o moleque, meu Eu quero, eu quero Você vai querer esse Jordan? Eu quero esse Jordan De dead army? Você não quer participar mais? Você vai querer o Jordan? É melhor eu nunca quero Ah, não, vende o Jordan Você quer vender o Jordan? Quero Caralho, Bruno Ah, vende o Jordan O Fred gosta de chinelo Vai ganhar um feria depois Vou dar o Supreme, por favor Eu vou dar o Supreme Vou dar o Supreme A da Supreme deve ser mais legal Cadê a Supreme? Ali, ó Aonde? Cara, eu gostei de mais desse, hein? Aonde? Abaixa? Agora ali, ó A gente vê mais É, mais Léo Caraca, mano Tem mais um bom Olha aqui, é só rosa Mano, eu vou nesse Mano, se eu ganhar qualquer coisa rosa Vai ser minha Olha, mano Um MacBook rosa, velho Mas agora, quem quer ver esse? Eu, 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 eu Nossa, eu quero esse, mano Eu quero esse Vai só essa Vai só essa Vai só essa Vai, vai, pode ir Mano, vamos nesse Você quer eu conseguir esse fone da Apple, Pink? Como é que eu vou precisar aqui desse? É, sabe, sabe, sabe Parece que eu vou mexer, né? Aqui, ó Vamos pagar o porto, vai Vai, 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 vai Boa, 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 boa Vai, vai, vai Passou Mano, eu pegou só uma caixinha Uma caixinha de AirPod, mano Seis reais, você ganhou Seis diamantes Ô, Fabrício, não faz mais isso, não Vai ganhar o seu Mano, eu vou que se eu ganhar o fone Ainda vai ficar aqui Até ganhar o fone Pink Bora, 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 bora Passou o fone Ai, ai Não, 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 não Aí, cara, eu sorri Pega o seu fone lá e vai embora Vai, 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 vai Nossa, a caixinha tá tirando Vai, Tirane Vai, Tirane Aqui, ó Tirane Bora, Tirane, bora, Tirane Bora, 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 bora Ah, não, mas é Aí, cara, assim Não, coloca aí no turbo No turbo Vai, gato, explica aí Vai, 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 vai Pega seu fone lá, moleque Esqueça tudo Esqueça tudo Ah, direto Pera, Léo Eu vi um ali muito legal Não, eu quero o fone Léo, nós não vai ganhar Não tá pagando Qual que você vai ir, Bruno? A gente tem que ir no certo Vamos achar um bem legal Ô, o que tava pagando Sem uma cara mesmo O que tava pagando Aqueles lá, ó Os de cima Os de cima Por que se a gente sair da Apple E for pra Samsung? Ah, não Você Ah, tem videogame, mano Os consoles, ó Pode ter Ah, não O que vocês acham? Não, videogame, não Não Não, só vai usar na Apple Ah, calma aí, gente É, não é que é Na Apple A gente tem que ver as opções Olha o fone Que skin, velho De faca Nossa, mano, tem muita opção Vamos ver Na Apple Na Apple Na Apple Vamos na Apple É, Paul É, Paul Olha o drone, mano Luiz Vitória é legal, hein Vamos ver, Paul Luiz Luiz Gosto Luxury É, luxo Negócio de luxo Mano, pera aí, ó De verdade, mano Essa caixa aqui vai pagar bem Essa caixa aqui, ó Eu também, eu aposto Eu tô feliz Negócio de luxo, amor Mano, essa caixa Cada rodada Vale 169 diamantes Faz a luxúria pra mim Mas eu acho Que todos os prêmios aqui Pagam bem, ó 5 mil diamantes Mano, olha esse relógio aqui Nem sei que Relógio Deve ser Uma bolsinha da Prada Já pensou Você quer essa bolsinha, Tireme? Da Prada? Sim Deve ser uns 5 mil reais Isso aqui é É 2 mil euros Em viagem Que louco Vai, vamos nessa Olha aqui, ó Quem tem que começar agora Com o Manicons 1050? Eu, Manicons 2000 Vai, Tirene Clica, Tirene Clica você, Tirene Boa, boa, boa Então é isso aí pra mim Vamos lá, Luiz Boa, 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 boa Que isso? Não pagou, Tirene Kindle Esse aqui eu não sei o que é Mas... É um tabichão Legal esse tabichão É um livro virtual É um tipo virtual É um livro Isso aqui é Tirene Vamos passar Isso aqui é passar? Eu vou passar Eu vou de novo nessa caixa, hein? Mais uma vez Se der boa, deu boa Vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Eu ganho um bagulho muito louco Eu não sei se... Olha isso aqui que louco, viado Vai querer? Aham Ó, depois eu vou colocar tudo, ó Num endereço só E aí eu vou resgatar os prêmios Mano, vai ali, procura Então você tá fora Você tá fora Você tá fora, Léo Hã? Vê quantos que vale o seu prêmio Vai lá no Google Vê, ó Galaxy Book Pro Vamo ver quantos que você ganha o dinheiro É Boa, Bruno Boa, Bruno 4 mil reais Uou, rapaziada 4 mil reais, meu parceiro Então, moleque Vai, vai Ah, meu parceiro Esqueça tudo Já valeu Ó, esse aqui eu vou vender Quer trocar minha pote? Esse aqui eu vou vender Esse aqui... Ó, eu vou vender essa pisseirinha Quem quer pisseirinha? Não Não, não Por que, Léo? Não tem a telinha? Ó, vendi Vendi Vende que ele é Paul Watch também Ó, Paul Watch do Coronado Vamo ver Não, eu quero ver quanto que vale esse Paul Watch do Coronado Pô, você... Eu quero meu Paul Watch Esse Paul Watch eu acho que é mais caro que o seu, Léo Vê o meu livro, vale quanto, Léo? Ih, já perdeu o livro, já vendi 50 dólares Cadê? Cadê o preço? Qual o valor da Paul Watch set ali, ó? Clique em shopping ali embaixo, cadê o shopping? Seis mil trezentos e... Lirado, cê me amou, Léo! Cês querem continuar, gente? Cês querem continuar, gente? Roda! Continua, mano! Vamo até o rolê secar Mano, até o diamante secar então, vai! Tirene, qual carro cê quer? Ah, da Louis Vuitton Da Louis Vuitton? Aquela lá? É Mano, vamo... Vamo na... na... na Apple Na Apple, velho Cê quer, na Apple? Quero Ó, na Apple Essa daqui É, não tamo deu muita sorte não Vai na classe Vai, Tirene Coupão Nossa, Tirene Pelo amor de Deus Eu falei ter um livro lá, né? Mais um Dá, vale uma nota aquele livro lá Mas cê vendeu rápido, cê não deixou eu pensar Coupão Calma, mais um, só mais um Tá acabando o... Ah, deixa eu... Não, calma aí, mano Vamo vender esse cupom dele aqui Eu vou fazer a boa, juro Cê tá saindo da... aqui não tá pagando, Bruno? Não tá, mano A gente tem que saber, cê já rapelaram os eletrônicos deles Nossa Agora, né, tem que ir pra outro, galera Vai na porta Não, não tem mais moeda Calma, mano A gente tem que escolher um bem legal, gente Aqui, ó Mano, eu pego um prêmio pra vocês ficarem mesmo Cês vão sair do vídeo sem nada, tá ligado? Meu Deus Vai, Bruno Calma, tá Eu tô nervoso Pera, 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 pera Vou escolher, eu juro que vou escolher Vai na mão de cê bom Vai na Samsung aí, ó Olha aí Gold vs Wood Dubai Mano, isso aqui é viagem pra Dubai, cara? Não, esse aqui eu acho que é legal, hein, mano Iphone ziyo yo É, tipo, ou é iPhone ou é iyo Vai, ou é iyo Mano, é um ou outro, viado Ou cê vai ganhar um iPhone ou iyo Vai, vai, vai iPhone ou iyo 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 Yoyo Fone Mano vai Tirene Vai Tirene Vai Tirene Yoyo Aqui ele tem que trazer um contra ó Ó Ah Ah Nossa Mas uma tricada Mais uma tricada Mais uma tricada Quem que vai ser? Mas tem que pegar o baga de força Vocês ta deixando o play É verdade tem que pegar os Yoyo Vai 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 Ganhei? Não Ganhou Tomou É na ultima tricada Vai vai coxa Vai coxa Vai coxa Vai coxa Vai coxa Yoyo 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 Já ta gastando toda nossa dinheiro em Yoyo Ta fuma minha Não parte com outra caixa Tem varias possibilidades Tirene Eu vou gastar Com você Os ultimos 50 reais Vem cá ó Eu to triste Vem cá É pro Celeste Essa aqui O que vier nessa caixa, você pega pra você, tá tirem? É sorte. Vai, tirem. O que pô pegou. Isso é pulseirinha de iPhone, de Apple Watch. Isso. Eu tô aceitando até pulseirinha agora. Vai, 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 vai. iPhone, iPhone. E passa o pacapão. Vamos lá, ele voltou 62. Vamos lá, ele voltou 62. Olha o Bruno. O Bruno voltou 62. É sempre ele, olha lá. Olha, esse é o Bruno. Ai, passou o pacapão. Mas é ele mesmo. É, tá, rapaziada. Mano, mas você é mancada. É porque a gente já rapelou, tá ligado? A gente, mano, eu ganhei 4 mil reais. E o Coronado ganha 6 mil, né, poste dele. Ou seja, com 300 diamantes que a gente tava, a gente conseguiu ganhar mais 10 mil reais. É porque só não caiu em vocês, caiu em nós, tá ligado? Passe o Coronado, foi massa, galera. Tá parecendo um desafio, rapaz. Foi eu e a minha filha, agora foi... O Bruno, o Bruno vendeu todo o diamante pra pegar mais, ó. Que erro, velho. Vai, Bruno, vai, Bruno. O que que você quer tá... Eu morro. Ai, pegou a capinha. Pai, cadê minha capinha? Eu não recebo. Eu quero, vai. Qual capinha eu tirei? Cupom, Bruno. Eu queria meu livro. Ixi, o livro já até foi. Mano, vamos ver o que a gente tem. Quer tentar mais uma? Olha, tem mais uma dessa daí, ó. Vamos ver quais itens a gente tem. A gente tem sete itens. Pô, eu vou dar uma vendida. Ó, eu vou vender esse. Vou vender... Eu não posso vender o errado. Cadê meu bagulho? Eu vou vender esse. Vou vender esse. Tô fazendo mais dinheiro pra você, tá tirando? Ó, esse. Iô, iô, iô. Ó, tem mais cinco. Opa, tem mais um. Opa, tem setenta diamante, hein? Tem setenta diamante, hein? Vai, Tirene. Ah, tô nervosa. Ó. Tirene, quer rodar essa aqui ou essa aqui? Ai, qual? Escolha aí a dele. A dourada. Eu acho que é dourada, porque se vier um... Ela vai vir a boa. Tirene, tem setenta aqui. Você tem uma rodada. Tira uma coisa boa. Vai, Tirene. Vai lá, torce, torce. Torce aí, galera. Vai, 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 vai. Ai, fone, ai, fone, ai, fone, ai, fone. Vai, vai, vai. Ganhou, ganhou, ganhou. Ganhou, ganhou. Caralho. Vamos vender? Não. Brincadeira. É isso, rapaziada. Tirene ganhou, iPhone. Olha os prêmios que a gente vai sair aqui, mano. Um iPhone 11 de 64GB. Um Galaxy Box Pro, que é o meu, 360. E um Apple Watch 7 do Coronado. Caralho, molecada. Vai, mano, vai uma vez pra nós. Que isso? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Não vende não, hein? Quase que ele vendeu o C, viado. Mano, então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mano, esse aqui é o site da Gênia. Está no primeiro link na descrição do vídeo pra você poder jogar também. Faz o seu cadastro. Ele é só pra maior de 18 anos. Então, jogue com responsabilidade. E, gente, bora rodar as caixas. Porque, mano, essas caixas misteriosas. Tá dando o que falar. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o likezão. Valeu, valeu. Fui.